Será que alguém explica a nossa emoção? Um caso indefinido, mas só lá vai ser Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te pegue nas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Nada mais, apenas com os amigos Namorar, casar, desligar Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra dar a nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um momento Vou pra vida inteira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira